4 horas e 4 minutos, horas iguais, 4 horas e 4 minutos, numerologia, horas esperadas na espiritualidade 4 horas e 4 minutos, a hora da força, da coragem, do sucesso, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora pra você, tudo que você precisa saber, na numerologia o anjo da guarda e no tarô de Marcelo, numa leitura simples, o que representa 4 horas e 4 minutos e qual é a hora que representa e qual é a carta que representa no tarô, caso você tenha visto 4 horas e 4 minutos vem comigo, sem enrolação, 4 horas e 4 minutos é sim a hora da força, da coragem e do sucesso parabéns meu ser de luz, se você andou testemunhando a sincronicidade com a hora 4 horas e 4 minutos é completamente normal sair em busca do seu significado afinal o subconsciente é capaz de captar sinais que passam despercebidos pela nossa mente consciente uma hora duplicada é um desses sinais e sim, pode ter vários significados em alguns casos pode representar que você está atualmente em um período de séria reavaliação espiritual mental, no amor, no trabalho, no estudo, na vida pessoal ou até nas amizades em outros pode ser um anjo ou uma entidade na tentativa de lhe enviar uma mensagem importante sobre seu futuro ou das pessoas próximas a você a seguir eu vou falar o máximo de informação possível para você aprender sobre o significado de ver constantemente 4 horas e 4 minutos segundo a numerologia, os anjos da guarda, o universo e o tarô de Marcelo uma pequena leitura simples em cima desse horário meu ser de luz, vem comigo, vamos começar a falar sobre o anjo da guarda a mensagem do anjo da guarda para 4 horas e 4 minutos o anjo da guarda indica aqui que é nível físico e você tentará em um período de boa forma agir da sua maneira se atualmente você vem enfrentando problemas de saúde os anjos estão lhe dando fortes indícios que você será capaz sim de superar esse desafio os seres celestiais lhe darão força e ajudar você a encontrar a motivação necessária dentro de si para cuidar do seu corpo você nutre uma enorme admiração pela beleza da natureza acredita que a terra deve ser protegida e faz de tudo que for necessário para mudar o rumo do mundo que está tomando bem como mudar os corações e mentes ao seu redor você tem uma forte conexão com o meio ambiente e faz tudo o que pode para respeitar o símbolo natural da criação os anjos da guarda estão lhe avisando que ajudaram você a concluir seus empreendimentos projetos parados ou até conseguir aquela promoção ao meio de salário que você tanto quer ou o emprego ou a pessoa amada que você tanto deseja especialmente aqueles relacionamentos com a natureza ou na agricultura ou em vendas ou algo desse tipo que demonstram sim respeito às pessoas e ao meio ambiente às 4 horas e 4 minutos o anjo também quer lhe dizer que você tem sim o poder necessário para assumir grandes responsabilidades você está em posição de reunir pessoas e não tem medo de exercer o seu poder meu ser de luz uma carreira política certamente seria possível para você liderança uma gerência ou negócio próprio pois sabe como conversar com pessoas mesmo aquelas que não estavam preparadas a ouvir você a princípio a hora duplicada 4 horas e 4 minutos mostra uma forte conexão com você e o mundo angelical a atenção se você acha que não conseguirá alcançar alguns dos seus objetivos peça ajuda dos anjos eles ajudaram você a superar os desafios obstáculos que se apresentam à sua frente especialmente se você trouxer a positividade do conforto da vida das pessoas ao seu redor posso dar uma dica importante você viu o salmo 23 salmo 23 para abundância de dinheiro saúde prosperidade hora e mentalmente carregue no bolso na carteira onde você possa ter acesso ao salmo 23 de uma orada nele com certeza isso vai dar um impulso na sua vida financeira amorosa e familiar seguindo o vídeo qual é o anjo da guarda que representa quatro horas e quatro minutos em comigo quatro horas e quatro minutos e o anjo é e exaléu está aparecendo na tela para você caso eu tenha pronunciado errado por gentileza desses comentários como se pronuncia eu quero aprender com você o anjo da guarda correspondente a quatro horas e quatro minutos é e exaléu cujo a influência se estende das quatro horas as quatro horas e 20 minutos ele é símbolo sim da compreensão da harmonia trazendo reconciliação e satisfação a relacionamentos românticos e exaléu também o seguirá em todos os seus empreendimentos e o guiará para garantir que eles tenham sucesso você pode chamá-los quando estiver com problema em sua vida emocional é um anjo que proporciona a mente aberta necessária para resolver conflitos além de fornecer uma boa dose inteligência e memória e sim uma assertividade um tato maior e certamente abrir a porta para você ao longo de treinamentos estudos ou até empreendimentos meu ser de luz segundo a numerologia qual é o significado de quatro horas e quatro minutos horas espelhadas o que significa quatro horas e quatro minutos segundo a numerologia o valor total do horário quatro e quatro é oito esse número mostra que você é sensível a ciclo de existência a vida é composta de altos e baixos e você deve reservar um tempo para encontrar seu equilíbrio se você não encontrar uma maneira de gerenciar os eventos perturbadores que surge ao longo do caminho corre o risco de não conseguir alcançar a estabilidade pela qual está procurando tanto atenção o número oito é um símbolo de força representa sucesso no mundo material e financeiro além de sucesso em alguma das principais empreitadas graças à motivação infalível que você tem dentro de você você não tem medo de nada suas capacidades fisca são inegáveis o que você faz de você uma pessoa ser sempre respeitada no seu círculo social mas permaneça humilde às vezes você tenha de a tendência a tentar dominar outras pessoas seja gerenciando seja manipulando que não é ruim até o vendedor manipula então não se sinta ofendido utilizando de todos os meios necessários isso pode ser visto talvez com maus olhos por quem te cerca e não compreende esse seu lado tá bom você tem o dom para gerenciar seus próprios negócios e o sucesso no mundo profissional é praticamente inevitável você certamente é um modelo nesse quesito e sabe como motivar as pessoas pessoas ao seu redor embora às vezes você não seja muito preciso nisso você é capaz de enxergar o quadro geral da situação permitindo que encontre soluções a longo prazo que talvez nunca tenham sido cogitados no seu círculo de amizade social ou profissional por outro lado o número oito também é um aviso muito sucesso tem o poder de mudar você tome cuidado para não se tornar muito orgulhoso por isso pode tornar você intolerante ou mesmo dominador se você conseguir canalizar sua determinação para ajudar outras pessoas o veterá ou vai obter excelentes resultados vou falar para você a carta de tarô que representa esse horário sem enrolação carta de tarô que representa quatro horas e quatro minutos é a carta imperador não ser de luz mas passar um pouquinho imperador está aparecendo na tela tá certo a carta de tarô correspondente a quatro horas e quatro minutos é o imperador esse arcano encarna a coragem e a façanha a presença dele sugere que você terá que assumir grandes responsabilidades mas também indica força a confiabilidade o imperador tem a capacidade a capacidade ajudar você a construir seu futuro e garante sucesso em suas empreitadas em seu aspecto positivo o imperador é o arcano é sinal de forte autoridade como já foi dito nesse vídeo gerenciamento você tem capacidade sim de fazer as coisas de ser líder não só no trabalho no amor líder em casa e nas amizades tá bom sua capacidade proporcionar coisas boas a todos os aspectos da sua vida ele traz estabilidade que você precisa para garantir sucesso para muitas pessoas você será assim o de coragem e justiça essa carta também pode significar que uma pessoa poderosa o protegerá ao longo da sua vida por outro lado o imperador também pode assumir a forma de um ditador nesse caso pode significar que você encontrará problemas com alguém com potencial de abusar da sua autoridade e que corre o risco de atrapalhar você na busca dos seus objetivos meu ser de luz gostou do vídeo ele foi útil para você deixa o joinha se caiu de paraquedas se inscreve no canal chegou até aqui no botão vermelho abaixo que deus possa abençoar a sua vida financeira amorosa e familiar que quem você ama chama em dobro gratidão sempre meu ser de luz eu sou o astrólogo mais aquele um beijo e eu fui